Se você não olhar, está firme no propósito que Deus tem pra sua vida, a primeira crítica vai te paralisar. Se tem uma mulher que me marcou nesse ano de 2022, 21, que o Espírito Santo falou o meu coração, foi através dessa mulher sonamita. Quando falo dela, o meu coração queima, o meu coração acelera. E essa é uma mulher que rompe. O que é romper? Romper é você se desvincilhar de tudo aquilo que te prende. Romper é quebrar, romper é desfazer. Chegou o tempo de romper. O Senhor liberou essa palavra pra mim durante esses dias, que o ano de 2022, tudo aquilo que te paralisava, tudo aquilo que te impedia de fazer os seus passos avançarem. Sabe? Sabe algo que você quer? Você quer viver um novo. Você quer avançar. Você quer viver os sonhos de Deus pra sua vida. Mas parece que você não consegue fluir. Parece que você vai, vai, começa bem, começa dois dias bem, o terceiro dia bem. Parece que você não consegue destravar. Parece que você não consegue fluir. Aquilo está te paralisando. Coisas que estão te paralisando. E muitas vezes essas coisas não estão externas. Não estão do lado de fora. Essas coisas estão dentro de você. São coisas dentro de você que o Senhor precisa tocar. E hoje Ele vai virar a chave dentro de você. Pra te fazer romper as áreas que estão estéreis na tua vida. Estão improdutivas. Não estão fluindo. Chegou o tempo de romper. E muitos vão olhar pra você e vão dizer quem é ela. Porque você já não vai ser a mesma. Ué, nunca vi esse sorriso. Eu nunca vi essa alegria. Eu nunca vi ela desse jeito. Porque vai chegar o tempo de romper na tua vida. Não. Você não mais vai viver a sombra de ninguém. Você não vai mais ficar pelos cantos. Você não vai mais ficar mendigando o A, B, A, C, A, D. Não. Você vai fluir naquilo que Deus te ungiu para fluir. Você vai fluir naquilo que Deus te ungiu pra fluir. Você vai fluir naquilo que é a tua identidade. Naquilo que é o teu propósito. Naquilo que o Senhor tem pra você. Você não vai querer copiar nada de ninguém. Você vai dizer eu vou fluir naquilo que Deus tem pra mim. E chegou o tempo de romper. Chega de dar desculpas. Chega de dizer assim. Ai, não. Mas eu não consigo por causa disso. Ai, não. Mas eu não consigo por causa da minha timidez. Não. Eu não vou orar porque eu sou tímida demais. Não. Não vou falar porque eu sou tímida demais. Gente, quanta timidez tem paralisado chamados. Temos propósitos. Até sonhos de acontecerem. Hoje, eu creio que Deus vai romper com a timidez de muitas mulheres que estão aqui. Mulheres que tem algo do céu pra entregar. Mulheres que tem mananciais de águas porque tem levantado o quarto. Mas por causa da timidez, elas têm paralisado. Por causa do medo, das críticas, elas têm paralisado. Por causa do que as pessoas vão dizer a seu respeito, elas têm paralisado. Mas chegou a hora de romper. Chegou a hora de quebrar. Chegou a hora de avançar e dizer, Deus, eis-me aqui. Se eu tô com timidez, eu vou com timidez mesmo. Se eu tenho medo, eu vou com medo mesmo. Eu vou, Deus. Eu vou. Eu vou do jeito que o Senhor me quer. Eu vou. Eu digo sim pra Tua vontade. Eu digo sim pro Teu querer. Eu digo sim. Aleluia. E essa mulher, essa mulher, Tsunamita, é uma mulher que se rompeu. É uma mulher que ela rompeu em muitas coisas. E a primeira coisa que ela rompeu é, ela não rompeu movida por sentimentos. Mas movida por propósito. Você vai romper quando você não deixar os seus sentimentos falarem mais forte do que o teu propósito. Você vai romper quando você não deixar a tristeza que você viveu de um outro ministério. A tristeza do que um dia falaram pra você. A crítica que um dia liberaram pra você. Paralisar o teu propósito. Deus não te chamou a se mover por teus sentimentos. Deus te chamou a se mover pelo teu propósito. O teu propósito que não vai te paralisar. O teu propósito que vai te fazer avançar. O teu propósito que vai ser o combustível para continuar. Sim, é o teu propósito. Porque se você olhar todos os homens e mulheres da Bíblia. Elias, ele recebeu um decreto de morte que ele morreria. Todos os homens e mulheres da Bíblia, eles foram perseguidos. Todos eles sofreram um nível de perseguição. E se você não olhar e está firme no propósito que Deus tem pra sua vida, a primeira crítica vai te paralisar. A primeira palavra contrária vai te paralisar. Você acha que pra eu estar aqui eu não tenho que vencer muitas críticas? Eu não tenho que vencer o medo? Eu não tenho que vencer muitas vezes a vontade de parar? Tenho. Mas o meu combustível é o meu propósito. Eu sei o que ele tem pra minha vida quando eu entro nessa live. Eu sei o que ele pode fazer aí na tua casa. O que ele pode fazer aí em você na cozinha. Eu sei que o Espírito Santo pode te tomar. Arabaxê, canarabás. O Espírito Santo pode te visitar aí nessa sala. Eu sei que quando eu entro aqui, eu estou dizendo sim ao teu querer. Sim à tua vontade. Sim àquilo que tu queres fazer. Sim, Deus, eu me coloco como canal. E quando você se coloca como canal, a água do Espírito passa em você. E ela transborda e ela chega no teu marido. Ela chega nos teus filhos. Ela chega nos teus pais. Ela chega no teu irmão. Deixa as águas do Senhor fluírem em você e através de você. Aleluia. Não se mova por sentimentos. Mas se mova por propósito em 2022. Anota aí. Por que a mulher samaritana se moveu por propósito e não por sentimentos? Porque quando a gente olha a história da mulher sonamita, a gente pensa que ela viu Elias passar pela porta. O profeta Eliseu passar pela porta. E chamou ele e disse, pode vir morar aqui. Não. Mas uma coisa que eu aprendi em 2022 é... Cuidado com amizades que são feitas rápido. Cuidado com os teus sentimentos. Cuidado com a carência. Todos nós que estamos aqui temos alguma carência. Nós queremos ser aceitas. Nós queremos ser amadas. Nós queremos ter novos amigos. Nós queremos viver novos relacionamentos. E isso é bom. Mas cuidado. Cuidado com quem você coloca dentro da tua casa. Cuidado com quem você coloca pra caminhar junto com você. Cuidado. É isso mesmo. A mulher sonamita, quando você olha a história, parece que ela viu o profeta Eliseu andando na rua e disse, vem cá que eu vou construir um quarto pra você. Não. A Bíblia diz, logo no primeiro versículo, versículo 8, que ela sentou a mesa com ele primeiro. Ela teve comunhão com ele primeiro. Ela falou assim, vou comer algumas vezes aqui na mesa. Vou preparar uma comidinha pro profeta. Eu vou conhecer quem é esse homem. Falam dele, mas eu quero conhecer ele. Eu quero olhar nos olhos dele. Eu quero comer um quilo de sal com ele. Eu quero conhecer quem ele é. Não se mova pelos teus sentimentos. Os teus sentimentos te cegam. Os teus sentimentos fazem você ver o que não existe. Os teus sentimentos fazem você ver brilho onde há escuridão. O teu sentimento faz você ver uma boa conduta quando na verdade é um disfarce daquilo que não é real. E aí você entra com relacionamentos que são perigosos. Que são muitas vezes tóxicos. Que são muitas vezes enviados do inferno pra destruir o teu propósito. Vocês sabem, eu contei o que eu vivi esse ano. Foi muito forte o que eu vivi. Muito forte o que eu vivi. Eu falei, não, é uma amiga. É uma mulher de Deus. Idade pra ser minha mãe. Que o Senhor... Tinha algo ali que eu não vi. E muitas vezes a gente é movida pelos nossos sentimentos. A gente quer amar. A gente quer já colocar pra nossa vida. A gente já quer acolher. A gente fala, ai que linda. Amém. Chama de linda. Ama. Mas cuidado. Quando você for escolher alguém pra caminhar com você. Quando você for escolher alguém pra conhecer os segredos do seu coração. Cuidado. Não se mova pelos teus sentimentos. Se mova por propósito. Ah, mas eu amo muito. Mas se mova por propósito. Veja se Deus, ele tem propósito daquela aliança. Veja se é aquilo mesmo. Caminha primeiro. Não se precipita pelas aparências, não. Caminha. Senta à mesa. Conversa. Conhece. E aí, nessa caminhada. É no caminhar que se faz o caminho. Muitas vezes a gente fala, Deus me dá visão. Me dá discernimento. Sendo que o discernimento vai ser realizado no caminhar. No caminhar vai ser feito o caminho. É no andar. É no compartilhar do pão. Que Deus vai te mostrar quem é e quem não é. Quem abre o coração e quem não abre. É no caminhar que Deus vai fazer o caminho. Que vai te mostrar. Com essa você anda. Com essa você não anda. E ali, essa mulher, ela olhou para o seu marido e disse, esse é um grande homem de Deus. Essa mulher, a Bíblia diz que ela era rica. Rica e generosa. Porque generosidade não está atrelada àquilo que você tem, mas aquilo que você é. Generosidade não está atrelada àquilo que você tem, mas aquilo que você não é. Aquilo que você é. Porque tem muita gente que tem, mas não consegue ser generosa. E tem muita gente que não tem, mas ajuda mais pessoas do que aquele que tem. Porque generosidade se trata a respeito de quem você é. E essa mulher, era uma mulher generosa. Essa mulher, era uma mulher que olhou para ele e falou assim, não, vou colocar ele aqui no quartinho que eu tenho. Não. Porque uma mulher rica, você consegue entender? Todas as pessoas, geralmente ricas, que a gente conhece, ela tem vários quartos. Tem uma casa com vários quartos. Tem vários compartimentos. E aqui, algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Ela construiu um quarto. Ela não pegou um quarto que já estava pronto para receber hóspedes. E falou assim, profeta Eliseu, pode morar aqui. Não, pode dormir aqui nesse quarto que já está preparado. Ela disse, não. Para ele, eu vou construir algo que vai ser só dele. Que vai ter a medida dele. Que vai ser um lugar chamado por ele. Que vai ser um lugar dele. Preparado para receber ele. Ele vai ter um lugar que é dele. na medida dele, do jeito dele, como ele quer. Deixa eu te dizer, quando você vive na dependência do Senhor. Se prepare, porque Deus tem um lugar que tem a sua medida. que foi preparado para você, que foi preparado para você viver o teu propósito. E as promessas de Deus para você, você não vai precisar tentar se encaixar em lugar nenhum. Porque Deus, Ele já preparou o teu quarto. Isso aqui não estava aqui nessa palavra não. Mas o Senhor manda te dizer. Mas o Senhor manda te dizer, ah, o que vai ser do meu ano de 2022? O que eu vou fazer? O que vai ser do meu amanhã? Ei, já tem a sua medida. Já está preparado o teu futuro. Você não tem que se preocupar. Você apenas precisa se posicionar no lugar que Deus quer. No lugar onde a bênção vem. No lugar da obediência. A obediência precede a honra. A obediência precede a bênção. Permaneça no lugar da obediência. Que o céu já está preparando o lugar do teu descanso. O lugar da tua alegria. O lugar onde você vai comemorar, celebrar, se alegrar, alegrar o teu coração. Ah não, mas estão dizendo que o ano de 2022 vai piorar. Não. Eu não aceito essa palavra sobre a minha vida. Eu não aceito sobre a minha casa. O Senhor vai me guardar. O Senhor é comigo. Porque ainda assim que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que tu estarás comigo. Ainda que haja trevas na terra, eu sei que o Senhor estará comigo. Ainda que venha a segunda, a terceira onda, eu sei que o Senhor estará comigo. Ele é o meu pastor. Ele é aquele que cuida. Ele é aquele que provê. A crise não chegará na tua casa. Porque o Senhor é contigo.